Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal um sabão, olha só, um sabão poderoso aí que vai deixar suas panelas só a cara da riqueza. Olha a quantidade de sabão que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 200 gramas de sabão ralado, olha só, que coisa mais linda. Eu estou usando o da IP, certo? Então, meus amores, aqui o nosso sabão raladinho, né? A gente está fazendo nosso sabão aí, vai ser um sabão aí de corte, tá? Vale a pena você estar fazendo para vendas, tá bom? Para você ganhar um dinheirinho extra aí. E agora eu temos aqui, ó, temos aqui dois limões e três laranjas, isso mesmo. O que a gente vai fazer? Você vai retirar a casca aí da laranja, certo? Você vai tirar assim, ó, a casca da sua laranja e do limão, gente. E vocês vão fazer o que? Vocês vão pôr para cozinhar essa casca aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Olha só. Você coloca na sua panela, vai retirar toda a casca aqui, tá? A sua laranja. Lucinha, eu não tenho três laranjas, vocês podem estar fazendo com duas, tá? Eu vou usar três laranjas, gente, e três, e dois limões, por quê? Porque eu quero, é, esse sabão bem forte, tá? Bem potente mesmo. Então, se você utilizar aí, então, se você utilizar casca de três laranjas e casca de dois limões, você vai ter um sabão caseiro, mega potente e muito, muito forte aí, para você, é, tá fazendo o seu sabão, tá? Ó, aqui na minha panela, eu tô com casca aqui de três laranjas, vocês estão vendo, né? E agora, eu vou tá decascando nossos limões, tá? Aqui as nossas laranjinhas, ó, certo? E agora, eu vou tá decascando aqui os nossos limões, né? Pra gente tá acrescentando ela nessa receita, que o nosso limão, pra quem não conhece, minhas lindas, ele é um aliado aí, mega poderoso na parte de clarear, de blanquear, dar brilho. Pra quem não tá, pra quem tá chegando no canal agora e não sabe, né, minhas lindas? Aí, eu já tô explicando pra vocês aí, por quê? Graças ao meu bom Deus, todo dia tem gente nova entrando no canal, né mesmo? E eu só tenho que agradecer a papai do céu, né? E é isso aí, então, pra quem não sabe, o nosso limão, ele é um aliado muito poderoso aí, na parte de dar brilho, de clarear, de branquear, né? De tirar aquelas gorduras bem pesadas aí, do seu alumínio, certo? Então, vale muito, muito a pena, mais uma vez, tô repetindo, vale a pena demais, você está fazendo. Pra quem não sabe, a nossa casquinha do nosso limão, minhas lindas, ela é muito rica aí, né? Em vários nutrientes aí, pra quem não sabe, a casquinha do nosso limão, a casquinha da nossa laranja também, certo? Vocês podem estar fazendo até o chá da casca de limão. Então, aqui, olha só. Minhas lindas, eu tô aqui morrendo de medo. Olha, o frio aqui em São Paulo tá de derreter o ser humano. De derreter não, né, gente? De congelar, de você ficar duro igual um pau. E pra completar, hoje, acordei com aquelas pancadas de vento fortíssimas, foi a madrugada inteira. Um vento forte, gente, forte. Porque, se você é sincera com vocês, se tiver alguma casinha fraquinha por aqui, vocês podem ter certeza que a bichinha vai pro chão. Porque o vento é uma força enorme, um barulho, um zum, 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 daqueles. A natureza é uma coisa incrível, né? Porque pensa na pancada de vento que tá aqui. Eu tô gravando pra vocês, tô aqui na área, eu tô toda empacotada. Tô de touca, blusa de frio, assim, ó. Eu tô de calça de lã, gente, porque eu ainda tô com frio. Pensa no frio, minha mão tá gelada. Eu tô aqui com vocês, mas ela tá geladinha e geladinha. O negócio tá cruel aqui hoje. E essa pancada de vento, ela acaba com o ser humano, né? Porque aí é que dá mais frio ainda. E olha só, então eu tô tagarelando demais. Olha a riqueza aqui. Então, agora aqui o que eu vou fazer, minhas lindas, eu vou tá acrescentando aqui 700 ml de água. E vou tá levando pro fogo, tá? Esse nosso, essa nossa casquinha pra ela cozinhar aqui alguns minutos, tá? Então, vamos lá, né? Olha, tá vendo? Aqui, então, vamos pro fogo agora pra gente cozinhar. E nossas laranjas e nossos limões tão aqui pra gente fazer um suquinho, né? Vamos fazer aí um suquinho com a nossa laranjinha, o nosso limão. Né mesmo? E é isso aí, vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui está a nossa casquinha de laranja e de limão. Olha como que tá, gente. Olha como que tá, bem amarelinha, olha. Se você quiser o seu sabão com essa corzinha aqui, amarelinha, olha só. Tá bem amarelinha, ó. Aí você vai tá utilizando aqui um sabão neutro, tá bom? Aí ele vai ficar bem amarelinho. Só que no meu caso eu vou tá usando um sabão de cor azul, né? Então vai tirar essa cor aqui, ó. Olha só, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tá retirando toda essa casca aqui. Vocês não vão acreditar o perfume que tá aqui, gente. Tá um cheinho, tão gostoso de limão com laranja. Eu vou tá acrescentando quatro colheres do nosso açúcar. Eu tô usando o cristal, mas vocês podem tá usando o açúcar da preferência de vocês, certo? Eu tô utilizando aqui quatro colheres de sopa, tá? Bem cheia. Aí você vai mexer pra misturar bem aqui na nossa garapinha, né? E agora você vai tá utilizando o nosso sabão. Olha só. Vou tá usando esse sabão aqui. Mas se vocês quiserem que fiquem nesse tom de cor, vocês usam o sabão neutro, tá? Vou tá utilizando esse sabão. E vamos deixar derreter aqui agora. Tá vendo? Já mudou de cor. Olha só como é que ficou a cor. Por conta do sabão azul, né? Então eu vou deixar tá derretendo aqui. Já volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Porque tem mais um ingrediente que a gente vai tá acrescentando aqui. Olha, meus amores. Já tá praticamente dissolvido aqui, ó. Aí eu vou tá desligando aqui meu fogo. Mais um ingrediente que eu vou tá acrescentando aqui. Que é o nosso bicarbonato caseiro. Ó. Nosso bicarbonato caseiro que eu fiz. Olha que coisa linda. Ele tá no canal já, né? Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo o link dele. Pra vocês darem uma olhada. Ó que coisa linda que ficou. Vocês tão vendo? Eu vou tá acrescentando aqui nessa receita duas colheres de sopa, tá? Olha, bem generosa. Aí vocês vão mexer muito bem. Até agregar super bem aqui o nosso bicarbonato. Bicarbonato. Pra quem não sabe, minhas lindas. O nosso bicarbonato, ele é um aliado muito potente nessa receita, né? Porque ele dá brilho, gente. Ele clareia, blanqueia aí, tá? Vai deixar aí as suas roupas e suas panelas uns luxos. Esse sabão aqui, ó. Vocês podem tá lavando roupa branca. Roupa de cor também, tá? Olha só. Olha que coisa mais linda que tá. Olha a consistência, gente. Que coisa mais fofa, olha. Cês tão vendo? Vale a pena demais vocês fazerem, tá, minhas lindas? Olha. Então, você faça aí. Siga o passo a passo, tá? Olha. Assista o vídeo do começo até o final, que é muito importante. Você está assistindo, gente, o vídeo do começo até o final. Pra você estar pegando o passo a passo certinho, tá? Porque se você não assistir o vídeo do começo até o final, minhas lindas, vocês vão se perder na receita. E não vai dar certo a sua receita. Então, é importante demais você estar assistindo o vídeo até o finalzinho, tá? Pra vocês pegarem a receita aqui certinha dessa nossa riqueza aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. Eu agora vou tá colocando o meu... Olha que coisa mais fofa. Olha, minhas lindas. Vale a pena ou não vale vocês fazerem? Olha que fofura, gente. Olha, tá lindo de duenosóide. Tão lindo. Sabão perfeito pra você lavar roupa e dar brilho no seu alumínio. Pode dar brilho no seu alumínio sem medo de ser feliz. Que vocês vão ficar enlouquecidas, tá? Porque o brilho é espelhado mesmo aí no seu alumínio. Olha que coisa mais linda. Olha a riqueza disso. Olha só. Então, vocês vão se surpreender com esse resultado incrível. Olha. Então, agora eu vou tá colocando aqui... É... Hoje, minhas lindas, eu vou tá colocando em uma caixinha. Olha que perfeição. Vocês tão vendo, minhas lindas? Então, vale a pena fazer, tá? Faça aí que ele fica firme. Ele não quebra. Ele não junta água. Não fica aquela coisa mole, tá? Fica perfeito. Olha. Vocês tão vendo? Perfeito mesmo. Aqui você pode fazer o quê? Você pega aí sua espátula, sua faquinha. Você corta ele aqui, ó. Em vários pedaços. Né? Pra você tá lavando roupa. Você joga ele dentro do tanquinho. Tá? E vai limpar a sua roupa branca. Vai ficar assim, ó. E também pra limpar a panela, gente. Vai ficar um brilho espelhado do seu alumínio aí. Tá bom? Olha a riqueza disso. Eu vou tá colocando aqui, nesse meu recipiente. Daqui a pouco eu vou pegar outro ali, né? Pra gente tá colocando. Muito sabão aqui, olha. Olha a riqueza disso. Vocês tão vendo? Olha a riqueza disso. Sabão, sabão, gente. Vocês querem economia com a Lucinha Rocha, tá? Compartilha esse vídeo, minhas lindas. Vamos compartilhar esse vídeo, né, minhas lindas? Com as amigas, com os amigos, com os familiares. Vamos compartilhar pelo WhatsApp de vocês, pelo Instagram, Facebook. Olha a perfeição disso. Vocês tão vendo, ó? Bem firme. Vocês tão vendo? Que coisa mais linda. Olha. Vocês lavam muita, muita panela com esses luxo. Tá vendo? Que coisa mais fofa. Olha lá. Sabão demais. E aqui, vocês sabem, né? Isso aqui vai sair assim, ó. Rapidão vai sair isso aqui. Tá? Eu vou tá limpando essa panela pra vocês verem o resultado aí, tá? Ó. E vou dar uma esfregadinha aí, bem rápida, pra vocês verem o resultado, tá bom? Então, continue no vídeo aí. Olha, meus amor, como sai, tá vendo, ó? Vocês tão vendo escuro a espuma? É toda a sujeira que tá saindo. Eu não tô com força, olha. Só tô fazendo movimentos assim, ó. E tá soltando tudo. Deixa eu dar uma água aqui. A gente tá vendo aí. Olha a situação, ó. Tá vendo? Toda aquela sujeira escura. Ela tá saindo todinha, gente. Olha que linda. Vocês viram aí no começo, né? Como eu mostrei pra vocês, como que ela tava, né? Olha como que já ficou. Vocês tão vendo? Olha a perfeição disso. Saiu toda aquela parte roxa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tá passando novamente aqui, ó. Com o restinho do sabão que tem aqui na nossa colher. Olha. Eu vou tá retirando esse sabão e vou passar novamente a mãozinha. E vocês vão ver aí o resultado aí. Vocês vão ficar enlouquecidas. Muito bom, tá? Mais uma vez. Pode tá lavando roupa branca com ele. Coloque dentro do seu tanquinho aí. Pode pôr o sabão lá dentro do tanquinho. Com bastante água. Põe suas roupas brancas, camiseta, pano de cozinha, pano de chão. Minhas lindas, vão ficar tudo uns luxos. Tá? Perfeito. Roupa de cor também. E o alumínio nem se fala, né? Porque o brilho é uma loucura. Se você chegou até aqui, é sinal que você tá gostando do nosso conteúdo de hoje, minhas lindas. Então, vocês já vão deixando o like, compartilhando. Se inscrevendo no canal que não é inscrito, não é mesmo? Ativando o sininho aí pra vocês terem recebendo as notificações. Olha aqui, meus amores. Ó os luxos que ficou aqui na nossa panela. Vocês tão vendo? Olha. Ó o brilho disso, gente. Ficou perfeito aí, ó. A bichinha tá amassada, sem puxador, mas tá os luxos, não tá não? Olha só. Ficou perfeito aí com o nosso sabão poderoso aí que vocês tão vendo. Então, é isso aí. O nosso sabão ficou assim, tá? Essa riqueza aí. A nossa panela ficou esses brilho, né, mesmo? Ficou, ó, só os luxos. E é isso aí, minhas lindas. Esse foi mais um vídeo de hoje pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, né? Compartilha esse vídeo com as amigas, com os amigos. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí, minhas lindas e meus lindos. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, meu favor, a lindeza ali, ó. Olá, meu favor, a lindas e meus lindas e meus lindas e meus lindas.